Olá, Jundiaí! O programa Bom Motorista capacita os profissionais do transporte coletivo da cidade. Vamos conversar com a Silvana para saber o que ela achou da experiência. Ah, eu gostei. Aprendi algumas coisas a mais e é muito bom. Você está sempre atualizando, né? Vai ser melhor possível, né? Eu estou transportando o futuro do nosso Brasil, as preciosidades dos pais, né? Então a gente tem que ter um carinho mais especial, um cuidado melhor com eles, né? Não troco isso aqui por nada. Eu vou ficar aqui até aposentada, até ficar mais velhinha. Enquanto eu estiver servindo, tá bom. Mas não troco, não. Bom Motorista! Mais uma ação do programa Mobilidade Total.